Igor, o bravo do Speed Lá onde eu moro, os caninha não entra Tô de reflexo, é o freio da barca Eu nunca tenho nada, mas ele sempre me para Também disse Vicky Branco, eu tô na pista no vinho Balão do gordo pra elas, eu dou fininho Na onda, ela pede pra sentar em mim Menor invejado, sei que eles querem meu fim Mas não tem como, eu tô na mídia, eu nunca paro E pedi isso a Deus, agora isso é meu trabalho A humildade me torna rei Sempre com o pé no chão, foi assim que eu conquistei Também disse Vicky Branco, eu tô na pista no vinho Balão do gordo pra elas, eu dou fininho Na onda, ela pede pra sentar em mim Menor invejado, sei que eles querem meu fim Pra aquele mandado que falou que eu era porra nenhum Eu tô fazendo meu dinheiro, só fumando da cura O meu piloto é o mais sagaz, acerto e galo na dura A tida 021 é o piloto de fuga Não bota pra comer poeira, essa viatura Eu não fumo natura, porque ninguém atura Mas só fuma balão, só sequência da bruta Só especiaria verde que parece a cura Vê minha tropa na rua e acelera o passo Calma aí novinha, isso não é um assalto Eu passei na like, parecia um arrastão Levei todas as roupas e paguei com meu cartão Black, legalzinho no baile, tá usando black Tô sempre no estúdio, gravando umas tracks Tô sempre no estúdio com alguma piranha Gravando o Detroit, enquanto ela me manda Também disse Vicky Branco, eu tô na pista no vinho Balão do gordo pra elas, eu dou fininho Na onda, ela pede pra sentar em mim Menor invejado, sei que eles querem meu fim Também disse Vicky Branco, eu tô na pista no vinho Balão do gordo pra elas, eu dou fininho Na onda, ela pede pra sentar em mim Menor invejado, sei que eles querem meu fim